Fala ai Birubiru Eu ligo Birubiru Por mim só parece Noemi Birubiru Noemi disse que vem no seu aniversário Que vem merda, que vem só dizer Mentirosa Não sei o que ela Tá aposentada e Fica lá só com neto, com bisneto Agora é bisneto Dos neto ela já criou tudinho Agora é o vneto Era pra curtir sair Saia, agora tá mais presa do que Era na barraca antes ela saia Agora não sai mais Como que ela não sai? Eu sei Diz que ai eu vou Combinar com dona